Mas não é um graça que é isso. Que bom! Bem, tem alguma coisa que acontece. Então fala. Pessoalmente. Bem, eu acho que não. É importante. No norte das Cascades, tem um cemitério onde caiu ninho. Tá, ok. Sei o que. Volta lá. Aqui! Pega! Aqui! Pega! 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 A CIDADE NO BRASIL